Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a gravação ambiental feita por um dos interlocutores com apoio da polícia ou do MP só vale como prova mediante autorização judicial para evitar abusos na investigação. Já para a quarta turma, o fato de os pais fecharem acordos sobre parcelas de pensão alimentícia atrasada não configura por si só conflito de interesses capaz de justificar a nomeação de curador. E na terceira turma foi negado o provimento ao recurso especial para a citação do devedor recorrido ocorrer nas redes sociais. O entendimento é o de que essas comunicações não possuem base legal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!